A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32 Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má, Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, Assim também será o Filho do Homem para esta geração No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração E os condenará, porque ela veio de uma terra distante Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração E a condenarão Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas Caríssimo irmão, caríssima irmã, como nos faz bem Começar esta semana Com este apelo profundo à conversão, à mudança, transformação de vida O grande sinal que a igreja tem a oferecer Olhando para o que o Evangelho nos diz É o sinal da pregação Em outra parte do Evangelho O sinal ligado a Jonas É o sinal da morte e da ressurreição de Jesus Que ficou debaixo da terra durante aqueles três dias Como aconteceu com Jonas no ventre do peixe Pois bem Nós todos Somos chamados, somos convidados A prestar atenção na linguagem de Deus Ele nos fala pela palavra do Evangelho Continuamente esta palavra nos é oferecida Somos convidados efetivamente A mudar os rumos de nossa existência Pensemos um pouco O que é possível mudar durante esta semana? Eventuais correções de rota em nossa vida Podem e devem ser feitas E é necessário que o nosso coração esteja aberto Para dar esses passos Transformação profunda do nosso coração Mudança de rumos E quantas vezes nós erramos Em nosso modo de tratar as pessoas As situações Em nosso modo de acolher A orientação da doutrina da igreja Queremos dar passos Muito sérios Durante esta semana Na direção da nossa conversão É palavra de vida eterna É necessário que o meu coração esteja aberto É necessário que a gente É necessário que a gente